Hoje eu tô aqui na Marcia Decora, que realmente traz preços especiais pra você deixar sua casa nesse final de ano ainda mais bonita. E a sugestão que a gente vai te passar hoje é este lindo sofá Prime, retrátil reclinável, com 1,80m de abertura e 3m de comprimento. E o preço, você não vai acreditar, apenas R$ 1.999 à vista, ou R$ 12,215. Nós estamos falando de um sofá lindo, Prime, de 3m, retrátil reclinável, com esse preço fantástico. Agora, outra opção é o sofá de 2 e 3 lugares, esse é o jogo Santorini. E adivinha, tá no Saldão, apenas R$ 599,99 à vista, ou R$ 12,65. Avenida Saudade, quase esquina com a Avenida Quinto Junqueira, em frente ao Cemitério da Saudade, 3236-5595. Sua casa ainda mais linda, com a Marcia Decora.